Você já se perguntou como que foi o lançamento do Nintendo 64 aqui no Japão? Como que eram as reportagens das TVs japonesas sobre o Nintendo 64? E como que ele foi divulgado nas lojas? Isso tudo e muito mais a gente vai ver no vídeo de hoje. E vamos começar logo, porque eu quero descobrir junto com você como que foi toda essa história do Nintendo 64 aqui no Japão. Então, bora! A sexta geração de videogames caseiros começa com o Fujitsu FM Townsmart no dia 20 de fevereiro de 1993. E 1993 foi um grande ano para lançamentos, pois o Pioneer Laser Active também deu suas caras nesse ano no dia 20 de agosto. No dia 14 de setembro, foi a vez do Amiga CD32. A grande promessa 3DO chegou às lojas em outubro no dia 4. O Atari Jaguar em 18 de novembro, fechando o ano de 1993. No dia 23 de outubro de 1994, a Bandai entra no mercado com seu Play Dia, juntamente com a Capcom Power System ou CPS Changer. A esperada SEGA chega com seu SEGA Saturn em novembro no 22º dia. Abrindo dezembro, a estreante Sony lança seu PlayStation no dia 3. Na antivéspera de Natal de 1994, em 23 de dezembro, chega a vez do sucessor do PC Engine, o PC FX. O ano de 1995 começa com a parceria entre Apple e Bandai, dando vida ao Pippin, em março. O maior fracasso da Nintendo, o Virtual Boy, é de julho de 1995. Em outubro, o videogame voltado para o público feminino, o Cassio Lupe, aparecia. Nesse mesmo mês, o videogame que parece clone do Super Nintendo, mas não é, o Super Akam, também é lançado. Aí, o último console da sexta geração de videogames, só chegaria no dia 23 de junho de 1996. O Nintendo 64. Bem atrasado, né? E ó, vale lembrar que eu deixei de fora muitos outros videogames da sexta geração, por serem desconhecidos demais. E tem também, os que eu não citei, porque são da geração anterior, mas que foram lançados posteriormente, como uma nova versão. Como por exemplo, o Neo Geo CD, o Atari Jaguar CD, ou o Nintendo Satellaview, e o 32X, que são a de 11. Além dos portáteis dessa geração, como o Philips CDI portátil, o Tiger Rzone, o Sega Nomad, o Nintendo Game Boy, entre tantos outros. É sério, nessa geração, o Nintendo 64 foi o último de todos a ser lançado. Conhecido, desconhecido, portátil, pra você ver, como aguardavam esse videogame na época. Afinal, ele era do líder da geração anterior, a Nintendo. E claro, o vídeo de hoje, é sobre o lançamento do Nintendo 64 aqui no Japão. E a primeira pergunta que vem à mente é, o japonês, estava ansioso pelo Nintendo 64? E te respondo com um estrondoso sim. Pra você ter uma ideia, teve programa de TV em que mostrava as filas que os videogames daquela época faziam. E dando destaque para o grande lançamento daquela época, o jogo de luta Tekken 2, que era um sucesso tanto nos Game Centers, como em casa no Playstation. Essas imagens são do torneio Punho de Campeão da segunda edição. Nesse dia, teve até cosplay dos personagens do jogo. Na reportagem, mostrou também a sede da Sega, entrevistando, nada mais, nada menos, que Yu Suzuki. Pois a Sega também tinha o seu jogo de luta poligonal, o Virtua Fighter 2, que também estava prestes a ser lançado. Esse vídeo é do dia do lançamento do Virtua Fighter 2. E foi perguntado a esse cara aí, quais os videogames que ele mais gosta. E a resposta dele, está na legenda da época. Playstation, Sega Saturn, Laser Active, e Super Famicom. Logo em seguida, mostrava a loja, dando um gancho para o assunto principal, que seria abordado dali para frente. O Nintendo 64. Pois na loja havia o Super Famicom, a versão japonesa do Super Nintendo, competindo com o Sega Saturn, o Neo Geo CD, e o Playstation. Esses três últimos videogames recém-lançados. E fazia a pergunta, cadê o console de nova geração da Nintendo? Olha só que interessante essa conferência. O presidente da Nintendo, Hiroshi Amauchi, está no palco. E está escrito atrás dele, os aparelhos da Nintendo. Começando com Super Famicom, depois Game Boy, Virtua Boy, e Nintendo 64. Mais claramente, o logo do Super Famicom, ainda é o de maior destaque. Seu discurso, é sobre os videogames, serem aparelhos que dependem dos softwares. Ou seja, dos jogos. Por isso, o Nintendo 64 estava demorando. Pois estavam trabalhando, em grandes jogos. Tá bom isso aí. Mas quando o Nintendo 64, foi apresentado, de verdade? O Nintendo 64, foi mostrado, de fato, pela primeira vez, na Famicom Space World 95. E olha só, o videogame, estava com preço, de 25 mil ienes. O equivalente, na época, a 200 dólares. Como dá para ver, nesse cartaz. E guarde, bem essa informação, do preço, ok? E claro, o jogo mais celebrado, era o clássico, dos clássicos, Super Mario 64. Até Shigeru Miyamoto, estava naquele dia, e explicou, a inovação, que era o controle, do Nintendo 64. Com os analógicos, que davam mais controle, e sensibilidade, para movimentos, mais suaves. Ele também, explicou, a função, do encaixe, dos memory pegs. E como foi, o lançamento, do Nintendo 64. Quando as pré-vendas, começaram, o primeiro lote, acabou em minutos, nas lojas. Ainda mais, que haviam máquinas, de testes oficiais, da Nintendo. Para jogar o videogame, como você pode ver, nessa reportagem. Haviam filas, para jogar, e só para ver, o tal do Nintendo 64. As pessoas, entrevistadas, não acreditavam, no que viam. O Mario, em três dimensões, era surreal. O vendedor, explicava, que apesar, de não ter tantos games, como o Playstation, ou o Sega Saturn, o Nintendo 64, causou muito mais impacto, que os lançamentos, dos videogames, anteriores, daquela geração. E que queria, ver a diferença, entre os jogos, de cartuchos, e de CDs. Eu já falei, algumas vezes, mas não custa repetir. Como que é, a pré-venda, aqui no Japão. No dia do lançamento, de qualquer console, ou jogo, dificilmente, você vai conseguir comprar, sem ter realizado, uma reserva. Todo o primeiro lote, já foi vendido, antes mesmo, de chegar nas lojas. E isso, permanece no lote seguinte, e até mesmo, no terceiro. Até as coisas, se normalizarem. Por isso, colocaram esse cartaz, que diz, querido cliente, os aparelhos, Nintendo 64, lançados no dia, 23 de junho, domingo, estarão no segundo andar, a partir do dia, 14 de junho, sexta-feira. Reserve, número limitado. Aí, logo abaixo, você pode ver em vermelho, que a reserva terminou. A história do Nintendo 64, no Japão, foi promissora, até demais. Só que o problema, da falta de memória interna, nos cartuchos, em comparação, com os CDs, não foi uma questão, só do ocidente. Aqui no Japão, havia muita dúvida, em relação a isso também. A apresentadora de TV, mostrava um CD, e uma fita, de Super Famicom. O Street Fighter 2 Turbo, e perguntava, quais eram as diferenças das mídias. Logo, em seguida, mostrava o Nintendo 64. E você se lembra, né, que eu falei, que ele foi lançado, no valor de 25 mil ienes. Pois bem, naquele instante, estava a 16 mil e 800, quase 8 mil ienes, mais barato. E aqui, normalmente, os consoles novos, não tem redução, do seu valor. Essa redução aconteceu, pois começou a ter, uma falta de interesse, dos japoneses, pelo Nintendo 64. O Playstation, era o líder, seguido, logo abaixo, do Sega Saturn. E isso aqui no Japão, é claro. Pois o Saturn, teve um êxito comercial, maior que o Nintendo 64. A reportagem, entrevistou o presidente, da Nintendo, Hiroshi Yamauchi, que falou, que o Nintendo 64, renderiza melhor, gráficos 3D. E que tinha o hardware, mais poderoso da geração. O que, sem dúvida, é verdade. Mas a matéria, explicava as diferenças, das mídias, CD e cartucho. Mostrando as vantagens, do CD. E olha essa imagem, raríssima. Do Hiroshi Yamauchi, jogando Super Mario 64. Dificilmente, se via o chefão, barra carrasco, da Nintendo, jogando. O ranking, de vendas oficiais, aqui do Japão, foi com o Playstation 1, vendendo 21 milhões, de unidades. O Sega Saturn, 5 milhões e 800 mil, e o Nintendo 64, com 5 milhões e meio. Vendo esses números, parece até que ficaram, quase empatados. Mas em matéria de jogos, o Saturn ganhou, de lavada. Tendo mais third parties, para o seu console, além de muitos jogos, exclusivos, para o Japão. Mas eu quero saber, de você, o que achou, do lançamento, do Nintendo 64, por aqui? Eu estou muito curioso, me fala aí, nos comentários. e se quiser ganhar, um coração meu, me fala aí, nos comentários, qual videogame, você quer saber, como foi o lançamento, aqui na Terra do Sol Nascente. Ah, e não se esquece, me segue no Twitter, e no Instagram, arroba Vitor Isui. No Twitter, a gente pode conversar, sobre tudo. Já no Instagram, eu posto foto, de itens, que eu ainda não mostrei aqui, além de você saber, um pouco mais, da minha vida, aqui no Japão. Então, me segue lá, arroba Vitor Isui, no Instagram, e no Twitter. Eu sou o Isui, obrigado a você, que viu o vídeo até aqui, e até mais.